Para eles este é um momento de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com as nossas orações, amizade fraterna e unidos a eles ouviremos a palavra de Deus, poder de Deus, que alimenta a nossa vida, nos fortalece, nos santifica, a vida dos cônjuges e depois juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos. Música 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 Música